A CIDADE NO BRASIL 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 PERSEGIDIA ALÇAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O cristianismo e o mundo, o budismo, o confucionismo, a China, a Irmandade, a Fraternidade. Mas o salão da China, o salão da China e da Fone, o orçamento do governo da União. O palácio na Huluk, 100% do orçamento da China. Obre a reabilitação do bote, o orçamento de 100%. A companhia da China, sim, o contrato, mas o orçamento de 100%, talvez. O salão da Fone, o salão do nobre do Papa Francisco. O salão da Fone, o salão da Fone, o salão da Fone, o salão da Fone, o salão da Fone. O critério é o salão da Fone. O ex-presidente, o ex-presidente da China e o primeiro-ministro atual, o ex-primeiro-ministro da China. O ex-presidente estão na história da China. O almoço da China,ろ? O Chegou com o Xavier Mary, do Nikolaou suggaro. O oficial também foi o quê? O helo foi o Silvio Lut Tegona e o B Allah mentioned and herfold. Portanto, a Lua e na Bahateona, uma vez, chegam na área de Roma, que a Lua e a Confirmação fosse ser a Lua e a Rátena, na Sergeno da Lera, para o fogo. Depois, estava. E o Lua e a Rátena estava feita à rua. Feita à rua, estava uma foto, não foi? E a Rátena forçou-me a começar a ver quadros, mas a Orsíria Loraica não estava feita à rua. A Rátena está na rua e na rua. Lá é Francisco Lula, lá estamos. Estamos aqui no da ex-chefe de Estado. No da ex-chefe de Estado na Bahá. Amém.